Vamos lá então, hoje nós vamos fazer uma galinhada. Galinha. Isso aqui é de óleo. Galinha o que? Galinha caipira. Primeiro vamos pôr os temperos fritar aqui um pouquinho. Alho e cebola. Como é galinha caipira, tem que pôr na pressão um pouquinho para ficar bem molinho. Vou fritar um pouquinho aqui ó. Alho e cebola, deixa dar uma douradinha. Deixar dourado e depois a gente coloca aqui o frango. Já dourou, ó. Douradinho e a cebola. Aí vamos pôr o frango então, né? Frango caipira, né? Vamos pôr frango caipira. Fala que a caipira vai tudo ali, né? Vamos dar uma cozinhadinha nele aqui primeiro, né? Na pressão. Aí depois a gente, quando estiver prontinho, aí a gente vai fazer o arroz, hein? Ponhar uns temperinhos, pimenta do reino com um pouquinho de açafrão, que é propriamente o frango, né? E um pouquinho de orégano misturado. E só isso agora, um pouquinho de sal. Aí depois nós vamos colocar os outros temperos. Beleza? Bom, nosso frango aqui já tá cozido, né? Agora eu vou colocar um pouco de milho, que eu cozinhei aqui junto. Ó. Cozinhou, tá cozidinho já, ó. Agora eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde. Cebolinha, cebolinha, salsinha. Ó. Deixar ferver um pouquinho, só mais aqui, pra pegar o gostinho do meio. Daí já vamos misturar no arroz. O arroz também já tá pronto aqui, ó. Arrozinho branco, feito naturalmente. Aí, ó, que estiver pronto aqui, a gente vai misturar. Beleza? Vamos lá, tá pronto o frango. Aqui, ó. Cozidinho. Coloquei um pouquinho de massa de tomate, né? Extrato de tomate. Aí vamos, então, colocar o arroz. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Opa. arroz é normal feito só com um alho mesmo e olha gotinho agora vamos jogar aqui o molho aqui nesse prango eu coloquei aquele cheiro verde só que eu costumo colocar nada de molho especial não, é só coisa daqui mesmo da chácara coisa mais simples aí aqui vamos agora mexer bem é o arroz com frango da vovó bem cozidinho bem úmido não é aqueles arroz seco não bem cozidinho frango caipira beleza só degustar é o arroz e carol ó ele eu e aí eu 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 O que é isso?